Muitas pessoas pedem, mas não recebem Porque pede mal, muito mal Com a intenção de gastarem em seus prazeres Uns pedem dinheiro, outros pedem poderes Você não sabe que amizade com o mundo É inimizade com Deus Deus resiste aos subemos quando fala Mas humildes dá a sua graça Tem gente que ainda está presa na cobiça Na inveja que não se realiza Peça a Deus paz e sabedoria Pra entender a vida Peça saúde todo dia Vocês não sabem que amizade com o mundo É inimizade com Deus Deus resiste aos subemos quando fala Mas humildes dá a sua graça Tem gente que ainda está presa na cobiça Na inveja Mas não se realiza Peça a Deus paz e sabedoria Pra entender a vida Peça saúde todo dia Tem gente que ainda está presa na cobiça Na inveja Na inveja E não se realiza Peça a Deus paz e sabedoria Pra entender a vida Peça saúde todo dia Peça saúde todo dia Peça saúde todo dia Peça saúde todo dia